A arte sempre vai correr esse risco, entendeu? Mas eu acho o seguinte, o Estado não tem que interferir na arte. Eu concordo com você no sentido de que tem que ter lei para regular, mas eu tenho algumas coisas que eu concordo com ele e outras que eu discordo. Por exemplo, ele fala... Se você não quiser falar sobre isso, eu acho que... Não, fala qualquer coisa. Mas eu acho que é uma coisa saudável falar sobre esse PL que está passando aí de controle. Digamos, um controle maior sobre o que é falado nas redes sociais. Eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, cara, eu acho que a lei tem que existir para existir um conto, senão as pessoas falam o que querem, julgam o que querem e aí ele falou assim, não, mas quem que vai julgar isso? Aí eu falei, bom, na verdade, quem julga são os juízes, obviamente, mas quem está legislando são os políticos, né? E aí o argumento dele é que isso pode se tornar, por exemplo, uma questão de você poder falar, você não poder falar sobre determinado político. Tipo, criticar o cara, falar alguma coisa, ou mesmo piadas, como o Cacete Planeta numa determinada época foi... Não o Cacete Planeta, mas as piadas foram censuradas e aí o Cacete Planeta não pôde fazer, por exemplo, esse é um perigo, esse é um perigo que aí você vai me levar, você falou do Cacete Planeta, e você vai então me levar a entrar num terreno que eu gosto de entrar. Da diferença entre a tua opinião, a tua declaração e a arte. Existe uma diferença. Não é a mesma coisa não, cara. O próprio humor, a arte do humor, da piada e tal... Você se lembra que o francês desenhou Maomé? Uhum, lembro. E o Maomé... Não foi proibido? Na França não proíbe, ele tem total liberdade. Aquilo é um trabalho artístico. Sim. Agora, o muçulmano pode se sentir ofendido e pode querer resolver isso no braço, sem a justiça. Provavelmente esteja preso em Paris, mas o cara morreu. Entendeu? Esse é o risco... Charles Hebdo, né? É, exatamente, Hebdo. Evidentemente que esse é o risco de toda a arte. A arte sempre vai correr esse risco. Entendeu? Mas eu acho o seguinte, o Estado não tem que interferir na arte. Agora, numa declaração que você faz, você está falando como um cidadão comum, cara. Sim. Então eu estabeleço essa diferença. Você sabe por quê, Rafael? Porque é o seguinte, é o que eu falei na época do Vilela. Na arte, você está trabalhando com o imaginário. Você está me entendendo? É diferente da tua declaração pessoal. Entendi. Na música que eu faço, eu posso falar das maiores barbaridades possíveis. É isso que às vezes esses humoristas, tipo Carioca, Ray Bianchi, isso é ruim para... Isso é troço do troço. Eles não entendem porra nenhuma disso. Da diferença entre uma declaração pessoal e a forma artística e a arte. Você não pode censurar. O Estado não pode censurar a arte. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Agora, declaração pessoal tua? Claro, conforme o que você falar, você vai sofrer represá-la. Vai sofrer. Robô. Você está imputando um crime. Você está dando uma opinião. Você fala assim, bem claro. Com todas as provas. Não, não. Com todas as provas. Então, pois é. Mas aí você incorre num crime. Liberdade de expressão irrestrita. Isso passa a não ser crime. Por que você está falando? Então, a gente ficou nisso. Falando, não, mas aí você está imputando o crime. Tudo bem, mas aí você pode falar que é a sua opinião. Então, tudo a opinião é válida. Que você seja 100% livre de expressão. Você não tem lei para isso. É, porque veja bem. Veja bem. Ele fala da opinião. Está certo. Mas, por exemplo, o que é o fake news? O fake news, ele trabalha. Não é com a ideia de que é uma opinião minha, não. O fake news, ele vai dizer que aconteceu. É um fato. É um fato. Entendeu? Você está imputando, é claro. Esse é o problema. Esse é o problema. É. Então, essa é a linha tenue ali. Entendeu? Então, assim. Só que aí tem o outro lado da história. Que aí, realmente, esse PL, se ele for mal usado por políticos, ele pode chegar nessa situação de censura de... Por exemplo, o que o Léo Lins está... Que está acontecendo com o Léo Lins. Que... É... Assim, se ele está cometendo crime, ele tem que ser julgado pelo crime. Que ele está cometendo. Por exemplo. Piada racista. Que ele, supostamente... Parece que ele falou no show e gravou. Eu vi. Aí ele falou. Não, mas eu estava dentro do meu palco. O pessoal estava vendo. E aquele pessoal ali... É a piada para aquele pessoal. Aí ele falou. Pô, mas... Você não pode falar com o pessoal sem estar cometendo um crime, né? É porque você está falando com a galera que te aplaude como humorista. Você pode fazer uma piada racista. Entendeu? É difícil. Até assim, já que a gente está falando sobre isso, você tem alguma opinião sobre essas questões do Léo Lins? A questão do Léo Lins é o seguinte. Eu já pensei muito sobre isso. Ali é piada. Entendeu? Não é uma declaração. Sim, sim. É isso que eu quero dizer. Sim. É uma piada ali. Entendeu? Eu acho o Léo Lins um péssimo humorista. Não acho graça em nada daquilo que ele faz. Entendeu? E acha de um mau gosto. Mas daí você proibir aquilo... Chega só um pouquinho para cá. Desculpa. Daí você proibir aquilo... Você está me entendendo? Estou. É isso que eu quero dizer. Acho que há uma diferença. Ali ele está fazendo humor. E está fazendo piada. E está fazendo arte. Né? Ele pode falar o que ele quiser falar. Sim. E não está fazendo uma declaração pessoal. Acho que esse é um ponto que a gente tem que estabelecer. Entre uma declaração pessoal e uma forma artística. E o humor é uma forma artística. Agora, você pode, naturalmente, achar de mau gosto. Não consumir. Não consumir aquilo. Entendeu? Mas o Estado interferir naquilo, aí é perigoso. Pois é. Aí é perigoso. Eu também acho. Dar essa... Mas no caso do Monarque, não foi nada de... Foi declaração. Sim, sim, sim. Voltando ao exemplo do Monarque, ele falou que deveria existir um partido nazista. Existe uma lei que proíbe que se exalte qualquer coisa nazista. E aí ele também usou um outro argumento que eu quero falar contigo, pra ver o que você acha, já que a gente está nessa discussão. Ele falou assim, pô, é proibido falar sobre o nazismo, né? O nazismo matou milhões de pessoas, sim. E o comunismo também não matou... É palavras dele. Matou milhões de pessoas, matou até mais do que o nazismo. Por que que não é proibido? Aí eu até falei assim pra ele. Eu falei, bom, eu acho que porque uma coisa não é proibida, a outra não está errado ser proibido. Eu acho que, por exemplo, se você falar de ditadores sanguinários que o comunismo teve e exaltar o nome deles, eu acho que você também deveria sofrer as mesmas consequências de você falar do bigodinho lá, desgraçado. Mas uma coisa não anula a outra. Mas você sabe, o que vai estabelecer a diferença entre o comunismo e o nazismo não é o fato de um ter matado, porque houve morte em ambos os lados. A questão não é essa. O critério não pode ser esse, porque matou. Qualquer revolução, qualquer revolução popular pode levar à morte. E leva. Então o critério não pode ser esse, porque matou. Não, o critério pode ser outro. Eugenismo, racismo, não é isso? Essas são as diferenças entre o comunismo e o nazismo. Não é questão de morte. Qualquer revolução pode levar à morte. Entendeu? Então esse não é o critério. Esse não é o critério. Entendi. Entendi. O PT Jordan, que é um youtuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama o YouTube sem aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem sete dias para ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.